Música O programa Estilando de hoje está começando. Hoje o meu entrevistado no bloco Astros Estrelas é o Olavo Avaloni Filho. Nós vamos falar do tema do livro dele. Falar é fácil, escrever também. E você não pode perder. Dicas e céu aberto. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Música O entrevistado de hoje é Olavo Avaloni Filho. Ele que é um aquariano, tem ascendente em ares e a lua no signo de peixes. Veja bem, a carta astrológica do Olavo, eu nem vou te apresentar antes, mas vou falar primeiro da sua carta astrológica, tá bem? Ele tem um eixo importantíssimo no mapa que é da comunicação, da filosofia e do conhecimento. Não é por pouco. Ele é formado em pedagogia, professor, repórter, redator, editor e assessor. Tudo isso, Olavo? É, são coisas que a vida vai impondo para a gente. Acabei me encaminhando para a carreira de jornalista, depois de ter mergulhado no mundo da pedagogia. O Olavo, ele tem um livro, é na verdade dois livros, mas o da entrevista de hoje é O Falar é Fácil, Escrever Também. Me fale, do que se trata esse livro? Eu já, claro, já olhei, já li boa parte dele e achei ele com uma linguagem muito clara. Perfeito. Muito objetivo, muito simples. Eu fico feliz com isso. Esse trabalho resultou da minha própria atividade de jornalista. Eu já passei, já tive chance de ser repórter, redator, editor, diagramador, assessor de imprensa, consultor. E ultimamente, nos últimos 12 anos, eu venho me concentrando nas tarefas de revisão de texto. E por conta desse trabalho, a editora, que por sinal publicou esse livro, sugeriu que eu sistematizasse aquilo que eu costumo anotar nas minhas tarefas de uma forma mais elaborada. E daí nasceu esse livro. Esse livro, a proposta dele é ajudar as pessoas a melhorar a sua comunicação escrita. Olavo, o que você acha da mudança que houve, a mudança autográfica em 2009? Por um lado, a gente não tem escapatória. Se é uma coisa que é lei, que virou lei, que embora no Brasil ainda tenha uma folga, não começou ainda a valer a vigir, a vigir. Então, por um lado, não tem como você escapar. Por outro, se você for pensar em termos da comunicação, não conta muito. Porque as mudanças desse recente acordo ortográfico, que alguns teóricos chamam de desacordo, as mudanças são poucas, mas elas são chatas. Você mencionou já a questão de E, A, O e A, E, Em, que perderam o acento. Você tem a questão do hífen, que isso derruba todo mundo, inclusive quem trabalha com revisão. O hífen, por exemplo, grosso modo, tem uma regrinha. Você pega duas palavrinhas. Quando a última sílaba da primeira é igual à primeira sílaba da segunda, então tem hífen. Fora isso, não tem. Grosso modo, é um pouco isso. Nessa nossa era digital, onde existem novas palavras, novos termos, né? O tipo beleza, que é o BLZ, o firmeza, o FMZ. E aí, que agora é com E, A, E. E, A, E. Ainda tem o outro, o não, N-A-U-M, noção, sem ser cedilha. O que você tem a dizer sobre isso? Duas leituras. Primeiro, isso é um sinal de renovação. Por um lado, isso tem que ser... Você acha isso positivo? Eu acho positivo, porque tudo que muda tende a melhorar. Mas mesmo que fuja da nossa... É, porque aí se trata de linguagem. Quer dizer, se você for prestar um concurso público, você não pode escrever desse jeito. Eu tenho várias outras perguntas para te fazer e vou deixar para o segundo bloco. Você não sai daí, a gente volta já, já. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Bia Atlante. Wagner Dental, a sua dental na baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltando ao segundo bloco, o meu entrevistado é Olavo Avalone Filho. Nós estamos gravando hoje aqui no Centro Europeu de Santos. Só lembrar que o Olavo é um aquariano que aceita muita coisa nova na ortografia. O meu leão já não aceita tanto, até porque ele tem esse Júpiter e Urano. E até que eu não citei que você trabalhou no estado de São Paulo, no Globo e no Diário do Grande ABC. Isso. Tem um lastro aí, um currículo bastante interessante. Olavo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu deixei para o segundo bloco essa questão de expressar uma emoção através de texto, através de um torpedo, através de um Facebook, através de um Skype, dessas redes sociais. É um pouco estranho? Às vezes não ficam um pouco duras as palavras? Elas não ficam duras na hora de você poder expressar? Eu diria a você o seguinte, que é sempre um risco você tentar traduzir uma emoção por palavras, ainda mais por escrito, em rede social. Porque muitas vezes você imagina que a pessoa do lado de lá está entendendo a situação e a posição em que você está para poder comunicar aquilo. Só que é muito difícil contextualizar a conversa no esquema em que você não vê o seu interlocutor. Você tem um capítulo no seu livro chamado Exercício do Espelho. Sim. Eu achei bastante interessante. Você poderia sintetizar esse assunto? Perfeitamente. Para o telespectador entender um pouquinho, quer dizer, esse livro tem uma linha de propostas, algumas sugestões. Por exemplo, a gente sugere que a comunicação se faça da maneira mais simples possível. Não complicar muito. Você faz sujeito, verbo e predicado e aplica depois as respostas a seis perguntinhas sobre as quais eu vou falar mais tarde. Em relação ao exercício do espelho, que é a segunda dica que a gente passa no livro, essa é a essência da comunicação. O que é o exercício do espelho? É você escrever para os olhos de quem lê e não para os seus. É muito comum hoje em dia você encontrar uma pessoa dizendo assim, Puxa vida, mas eu fui tão claro e não fui entendido. E quando depois você vai investigar um pouquinho, você chega à conclusão que a pessoa foi clara para ela mesma. Somente. Não conseguiu ser clara para a pessoa, ou para a plateia, ou para o grupo com o qual ela queria se comunicar. Então o exercício do espelho, ele sugere exatamente isso, que se faça um trabalho na hora da escrita, em que você começa a escrever pensando em quem vai ler, e não no que você está escrevendo, pura e simplesmente. Essa é a essência da boa comunicação com a escrita. E ser sempre objetivo na escrita. Objetivo e simples. Não procurar complicar. E tem aquela questão que o jornalista tem no lead, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Isso pode ser usado em qualquer situação. Perfeitamente. Isso aí é a linha básica do livro. Você vai querer... A primeira coisa, quando alguém vai escrever, ela tem que se perguntar o que eu quero escrever, para quem. Isso é fundamental. Identificar o assunto sobre o qual ela quer tratar e o público para o qual ela vai se dirigir. A partir disso, então, ela vai fazer a mensagem dela de uma maneira simples. Sujeito, verbo e predicado. E responder a essas seis perguntinhas do lead, que são o que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas seis perguntinhas, elas resultam de uma técnica jornalística, né? Que foi descoberta lá na antiguidade, mas dizem que os Estados Unidos é que descobriram isso em meados do século passado. Isso ajuda muito a comunicação objetiva. Nós não estamos falando aqui de texto literário. Nós estamos falando de comunicação objetiva. Então, para você começar um trabalho de aperfeiçoar a sua comunicação escrita, o lead é ideal. Toda vez que você vai escrever alguma coisa, veja se você respondeu a essas seis perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Se você, ao fazer a sua mensagem, conseguiu responder a essas perguntas, sua mensagem está completa. É o que a gente fala, a gente manda uma mensagem redonda, ou seja, completa. Ela não comporta nenhum tipo de questionamento ou pergunta em função do que se quer comunicar. Olavo, você acha que esse Word que existe no computador, ele ajuda ou prejudica? Ajuda e atrapalha. O Word é uma ferramenta, como várias outras, é uma ferramenta de texto, é um processador de texto que ajuda muito a gente. Porque antigamente você começava a escrever numa máquina, escrever mecânica, você errava alguma coisa, você amassava o papel, botava outro papel e começava tudo de novo. Quando surgiu um processador de texto em que você podia apagar ali, corrigir na hora, trocar, botar o parágrafo de cima... Foi uma maravilha, praticamente. Espetacular. Agora, a recomendação da gente é o seguinte, entre tanta vantagem que o Word apresenta, o Word e outros processadores de texto, é a questão do corretor ortográfico, a questão de você fazer uma revisão da gramática ali. Aí é perigoso. Por quê? Porque ele não tem a agilidade e nem a contextualização necessária para poder identificar o uso do termo. Então, às vezes, você põe lá um A, ele diz assim, leva a crase, não leva a crase, coisa nenhuma. Então, precisa ter cuidado com isso. Eu gostei que me peguei, escrevi na palavra ideia com acento, ele tirou no ato. Mas é que, então, o seu Word já estava programado para isso, porque eu conheci vários Word que ainda não se programaram. Não, eu tenho uns outros que não, mas eu achei ótimo, porque eu insisto em, às vezes, em acentuar palavras que não tem mais acento. O que você acha, você que trabalhou muitos anos em jornal impresso, o que você acha, o que você pensa sobre o futuro do jornal impresso? Eu aproveito só essa chance, se você me permite, para dizer, você mencionou agora há pouco que eu tenho trabalhado no Estado de São Paulo. Na realidade, foi na Folha de São Paulo. A minha carreira jornalística, grande parte dela foi construída na Folha de São Paulo e orientada por um mestre do jornalismo e da ética jornalística, que foi o Perseu Abramo. O Perseu Abramo foi o meu mentor. Voltando agora, especificamente, à sua pergunta, eu acho que o jornal impresso tem futuro enquanto houver gente interessada, como eu, como você, como tanta gente que a gente conhece, em ter um objeto na mão para poder fazer a sua leitura. Hoje em dia existe, por exemplo, isso aqui é um leitor digital. Aqui é um Kindle, mas há vários outros tipos de leitor digital, que você pode ter até 1.200, 2.000 livros aqui dentro e você carrega isso para todo lugar. É muito gostoso, é muito interessante. Agora você vai falar, bom, mas não é melhor do que o livro impresso? Isso talvez, até acabar a carga e você não tem onde recargar o aparelhinho. E tem uma questão aí, o nosso entrevistado aqui, Olavo, é muito modernoso, né? Tecnologias avançadas, isso é um traço do signo de aquário. E para quem tem o sol em aquário na casa de aquário e mercúrio e lua também. Eu esqueci de falar no começo do programa que o setor do mapa que está associado a futurismo, a progresso, a inovação e renovação, e até esse eixo do conhecimento seu é muito forte. Olavo, quero te agradecer a presença aqui no programa. Eu é que agradeço. E desejar muita sorte e prosperidade com o seu livro e que as pessoas também tenham contato, comprem, conheçam, porque vale a pena pela simplicidade e objetividade do livro. Muito obrigado. Para quem eventualmente se interessa, vai na internet www.difusãoeditora.com.br e encontra o prazer de correr. Aliás, falar é fácil de escrever também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você não sai daí, a gente volta já já. Agora no mês de abril, nós teremos dois eclipses. Um deles será no dia 15, total lunar no signo de Libra. E o outro no dia 29, que será um eclipse solar no signo de Touro. Você sabe que os eclipses, eles têm um efeito sobre o campo eletromagnético da Terra. Já no aspecto pessoal, ele pode gerar crises e desconfortos. Portanto, se você tiver alguma coisa que não foi resolvida ainda, é melhor resolver antes desses eclipses ocorrem. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 11 de abril a excursão para o fenômeno do algodão, transporte e materialização através do algodão. Você pode também acompanhar diariamente as tendências para o seu signo na rádio Saudade FM, no 100,7 MHz, ou através do site saudadefm.com.br. E também no site do Jornal da Orla, www.jornaldaorla.com.br. O Estrelando de hoje está terminando. Aqui uma mensagem de Pablo Neruda, que tem tudo a ver com o nosso entrevistado. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Uma boa semana a todos. SICOM A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br.